Luz que no céu brilhou, anunciando a chegada de um anjo, com o poder de radiar, amor por todos os cantos, tenho o poder de encantar, e conquistar a cada momento, tenho esses poderes tão lindos, porque ela é uma mensageira do divino, Irene, Maria Irene, anjo lindo, presente de Deus, Irene, Maria Irene, anjo de luz que caminhava com Jesus, Irene, Maria Irene, anjo lindo, presente de Deus, Irene, Maria Irene, anjo de luz que caminhava com Jesus, Tenho o poder de encantar, e conquistar a cada momento, Tenho esses poderes tão lindos, porque ela é uma mensageira do divino, Irene, Maria Irene, anjo lindo, presente de Deus, Irene, Maria Irene, anjo de luz que caminhava com Jesus, Irene, Maria Irene, anjo lindo, presente de Deus, Irene, Maria Irene, anjo lindo, presente de Deus, Irene, anjo lindo, presente de Deus, Maria 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 Irene, anjo lindo, presente de Deus,